Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal O nosso tema de hoje é tudo o que vai acontecer rápido na sua vida Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida com rapidez, tá bom pessoal? Traz a sua energia para cá, mentaliza a sua vida, mentaliza o que você deseja saber Para que possamos sim entrar na sua vida e você possa realmente saber tudo o que está predestinado a acontecer nos seus caminhos com mais rapidez, tá bom? Opção 1, Ogum, opção 2, Oxum, opção 3, Yansã, opção 4, Maria Padilha Lembrando que os orixás, as entidades aqui, são entidades de luz, tá bom? Se você não tem conhecimento, procura buscar um conhecimento que você vai ver Que todo o caminho da espiritualidade é válido, tá bom? Bom, desde já eu quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de você marcar uma consulta, tá bom? Isso aí é para quem realmente não tem condições de pagar uma consulta completa, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Jogamos busos, tarô e também baralho cigano, tá bom pessoal? Eu sou Igor Silva e você está no canal Enigma do Oriente Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem contribuído para o nosso crescimento Vamos que vamos? Para você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção número 1, nosso querido Ogum Vamos ver o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias aí, tá pessoal? Traz a sua energia para cá Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua energia Se você achar que não combina Você já sabe, assista o outro montinho Ou marque uma consulta, tá bom? São muitas energias Nem sempre vai combinar com todo mundo É impossível Mas olhe nos comentários aí como combina para muita gente Vamos lá, para quem escolheu a opção número 1, pai Ogum O que vem nos seus caminhos nos próximos dias O que vai acontecer na sua vida Vamos ver pessoal, mentaliza aí Salve o meu pai Ogum Salve a sua força Tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias Vamos lá pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1 A opção do nosso querido pai Ogum Muitas pessoas que escolheram esse montinho São pessoas que têm sentimentos por uma pessoa São pessoas que não tiveram o seu devido valor, tá? E vejo aqui que isso é momentâneo Eu vejo realmente essa energia mudando, tá? Eu vejo aqui você superando obstáculos Eu vejo você conseguindo realmente criar a possibilidade, tá? De ter uma movimentação com a pessoa que você gosta Para muitos aqui, uma pessoa que você gosta vai te valorizar Eu vejo aqui nos seus caminhos, tá? Um momento onde você não se permite mais viver um relacionamento de mentira Um relacionamento desigual Então, agora que você está tomando o controle da sua vida E está sabendo o que é melhor para você Vejo que agora uma pessoa que não demonstrava sentimento por você Vai começar a demonstrar Por quê? Porque você está com a vontade, com a energia de valorização À medida que você deseja se valorizar Você vai ficar mais atrativa e mais atrativo, tá? Vejo nos seus caminhos aqui Vindo uma estabilidade na sua área amorosa Onde realmente você vai ganhar um equilíbrio, tá? Vejo aqui mensagens positivas relacionadas a alguém do seu passado Uma pessoa que você vai entrar numa harmonia, tá? Bons momentos vão vir entre você e essa pessoa Por quê? Porque você realmente agora resolveu se valorizar E com isso você vai atrair coisas mais positivas, tá? É como se você realmente estivesse mudando a sua energia nesse momento Para quem não está junto, vem uma grande virada aí, tá? A pessoa que você quer, você vai ter Vem uma grande virada A carta Rei de Espadas fala de uma grande virada, tá? Fala que não importa o momento que você está Vai ter uma virada aí, tá? O que não está bom vai ficar melhor Isso eu posso garantir E aqui indica que a pessoa que está fria com você Vai começar a demonstrar, tá? As emoções dela É uma pessoa que está parada Uma pessoa que está indecisa Mas ela vai se movimentar Por quê? À medida que você está se valorizando Essa pessoa Vai entender sim que ela te ama Porque você não vai ficar Mais atrás dela Não vai ficar pensando tanto nela Aí sim a pessoa vem, tá? Porque você vai estar com um ponto de vista diferente Você vai pensar mais em você Com isso você vai trazer uma transformação Para essa situação Onde as coisas tendem a melhorar Veja aqui um equilíbrio muito grande Chegando para você Essa pessoa tem apego a você E vai vir atrás de você Porque ela não te esquece de jeito nenhum E aqui a concretização Você tendo uma estabilidade, tá? Com a pessoa que você tanto quer ter Porém, vem uma nova pessoa também nos seus caminhos, tá? Você vai ficar em dúvida entre duas pessoas Você vai ter que escolher Entre alguém do passado que você pensa muito E alguém do futuro Uma nova pessoa chegando nos seus caminhos Um novo amor, tá? Que vai chegar para sacudir o seu mundo Querendo um compromisso sério, tá bom? E a pessoa antiga Querendo sim ter uma reconciliação com você Para outra situação Preste atenção Nos seus caminhos O que vem nos seus caminhos também Nos seus caminhos vem notícias, tá? Uma comunicação Uma coisa que você está esperando Na área profissional Uma situação de equilíbrio Vem alegrias, vem leveza Vem a concretização de um sonho Muitas pessoas aqui estão querendo ter uma estabilidade Que não tem no momento, tá? E essa estabilidade virá até você Eu vejo você no momento Conquistando coisas de estabilidade O que é coisas de estabilidade? Um emprego Você conseguindo realmente Uma parceria para trabalho Algumas pessoas Mas a energia está muito forte aqui Para quem não está empregado Conseguindo um trabalho, tá? Você que está desempregado Você realmente saindo Dessa energia de ficar parado E você conseguindo sim Um trabalho Um trabalho que vai te trazer êxito Vai te trazer vitórias Um trabalho que vai trazer Uma grande transformação na sua vida Vai te trazer uma realização pessoal Por quê? Muitas pessoas aqui Que não estão trabalhando Estão com a cabeça a mil E veem essa estabilidade Por quê? Porque é o momento agora De você realmente trazer Uma transformação na sua vida Mas a espiritualidade Fala para você aprender A ver as coisas De um ponto de vista diferente E agradecer tudo que você tem Porque se você fizer isso Você vai colher uma estabilidade Você vai colher Bons momentos na sua vida Também na área financeira Tá bom? Então, portanto Aqui são as próximas coisas Que estão vindo nos seus caminhos Você vai ter que escolher Entre um amor do passado E um amor do futuro E vem também na área financeira Aqui Entende-se que é uma área Onde você necessita De um equilíbrio E esse equilíbrio Vem para você Tá? Nos próximos dias Você sim vai conseguir Um trabalho Você sim vai conseguir Uma oportunidade Que vai realmente Fazer diferença Para a sua vida Tá bom? Mergulhe nessa oportunidade Abraça Acredita Tenha fé No seu potencial Também Tá? Não seja Uma pessoa pessimista Seja positivo Para você Atrair o melhor Para você Algum traz aqui Para você Uma movimentação Totalmente favorável Tá? Para você Realizar Realizar os seus desejos Tá? Eu vejo aqui O fruto Do que você plantou Você colhendo Na área amorosa Você realmente Conseguindo Se valorizar Você acordou Para a vida E com isso Você vai ficar Atrativa Ou atrativo E na área Que mais te perturba Que a área financeira No momento Você vai ter sim Um equilíbrio Adapte a sua situação Porque são várias energias Tá bom? Lembrando Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 21997037548 Viva Pai Ogum Coloque os seus nomes Aqui para a sexta de oração Do Pai Ogum Coloque as suas afirmações Para que o universo Traga tudo o que você deseja Com mais rapidez Tá? Se você acredita em Ogum Deixe nos comentários aí E viva Ogum Bom, quero mandar logo Pessoal do Portugal Pessoal do Japão França Noruega Paraguai Estados Unidos México Angola Pessoal também Da onde Pessoal da Suécia Suíça Alemanha Muita gente participando do canal E todo mundo do Brasil Cidade maravilhosa País maravilhoso, né? Meu país maravilhoso Cidade do Rio de Janeiro Cidade de São Paulo Valor para Bahia Salvador Pernambuco Pessoal do Maranhão Ceará Pessoal do Acre Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Vamos para a opção Número 2 A opção da Mãe Oxum Gente O que vai acontecer Na sua vida Nos próximos dias Mãe Oxum Traz para você Agora Nessas cartas O que vai acontecer Na sua vida Quem ama A Oxum Coloque nos comentários Quem ama a Mãe Oxum Quem acredita no poder Da Mãe Oxum Mentaliza aí Tudo o que você deseja Coloque o seu nome Na cesta de oração Para Oxum Pedindo amor Pedindo sua prosperidade Pedindo o que você deseja Mentaliza a sua vida E vamos ver o que vem Nos seus caminhos aí Tá pessoal Nos próximos dias Com a Mãe Oxum Salve Mãe Oxum Mentaliza a sua energia Pessoal Traz a sua energia Para cá Muita gente desacreditada Muita gente cansada Aqui né pessoal Mas Não pode jogar a toalha Tem que acreditar Né gente Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão aos novos inscritos Gratidão aos comentários aí Eu leio todos os comentários Tá Gratidão total A todos vocês Vamos lá Para quem escolheu A opção número 2 Da nossa querida E poderosa Mãe Oxum Pessoa se escolher A Mãe Oxum O que vem na sua vida Nos próximos dias Vem uma energia Aonde você vai estar Equilibrando as coisas Tá Aonde você vai estar Realmente se permitindo A mudanças Tá Eu vejo aqui Que quem escolheu Esse motim São pessoas Que estão realmente Paradas Sem saber o que faz Na vida Pessoas indecisas E aqui fala Que você vai sair Desse momento Tá Você vai sair Desse momento Onde você está Com falta de clareza De indecisões Tá Você está sentindo Sacrificada Ou sacrificado Por alguma situação Vem um equilíbrio Para você Junto com esse equilíbrio Você vai conseguir Se equilibrar E junto com esse equilíbrio Vem uma comunicação Sim Uma comunicação Que vai realmente Mexer muito Com seu coração É uma comunicação De uma pessoa Que você deseja Que ela te procure Uma pessoa Que você tem Muita paixão Tem muito desejo E eu vejo Que vai acontecer Uma coisa inesperada Aqui Vocês sabem Que quando eu falo Acontece Vai acontecer Uma coisa inesperada Onde essa pessoa Vai entrar Em comunicação Com você E daí Algo diferente Vai acontecer Entre vocês Vocês vão realmente Criar uma oportunidade De vocês Se Se chegarem Um ao outro Novamente E isso vai ser Muito bom Para vocês Por quê? Até então Para as pessoas Que estão afastadas Aqui Vocês não se falam Porque um fica Com orgulho Em relação ao outro Então vocês acabam Criando esse conflito Um espera o outro E ninguém faz nada Vejo que Você vai sair Dessa situação Você vai buscar O equilíbrio Vai sair dessa paradez E vejo essa pessoa Se comunicando com você Do nada Vejo aqui Que você vai tomar Uma decisão Muito forte Nos próximos dias E essa decisão Vai trazer Para você Um caminho De realizações Realizações Para coisas Que você vem planejando Vejo aqui Que você vai Vivenciar Uma relação Muito forte Uma relação De amor Eu vejo aqui Você comemorando Você tendo Sim êxito Na sua vida amorosa Você iniciando Um novo ciclo amoroso Com alguém Do seu passado Que virou as costas Para você Sentindo amor Essa pessoa Vai querer uma renovação Com você Porque você também quer Vocês vão seguir Adiante juntos Tá gente Vejo aqui Uma estabilidade Essa pessoa Vai bater na sua porta Te pedindo desculpa Por alguma situação E vejo felicidade Entre vocês A carta do mundo Fala Que essa pessoa E você tem Uma ligação espiritual E vejo vocês Com uma conexão De outras vidas E isso vai trazer Vitórias para vocês Por quê? Vocês são parceiros De vidas E vai vir Uma nova oportunidade Para vocês resgatarem isso E para que vocês Possam sim Ficar juntos novamente Para a maioria Das energias Essa pessoa Essa pessoa tem medo De te perder E está triste E não vive Numa situação boa Longe de você Outra situação Para quem está No triângulo amoroso Essa pessoa Vai largar outra Para ficar com você Porque tem amor Por você E essa pessoa Vai entrar forte Na disputa Para ficar com você Porque essa pessoa Te ama Para quem está Querendo trabalho Vem no equilíbrio Você vai sair Dessa situação Apertada Que você está Vem comunicação Vai acontecer Um convite Uma oportunidade De trabalho Inesperada Onde vai valer Muito a pena Para você Você se aventurar O mundo Está dizendo Para você O seguinte Sua vida Será renovada Você vai resolver Os seus obstáculos E você vai seguir Em frente Não tem dor Que dure para sempre É o que Amanhoshum Traz para você Aqui Fique tranquilo Fique tranquila Que sim Você vai vencer Esses conflitos Não tenha medo Você tem capacidade De superar Esses obstáculos Que estão Nos seus caminhos Pare de chorar Pelo leite derramado Pare de se sentir Coitadinha Ou coitadinho Acredite no seu potencial Que vem Enxuga essas lágrimas Aí Fortaleça E vai atrás Que vem emprego Para você Vem mudança De situação financeira Na área do amor Vem o amor Que você tanto quer Para quem quer Novo amor Haverá uma oportunidade De novo amor Porém Essa pessoa Tem alguém Que ela vai se desvincular Para poder ficar livre Para você Portanto Amanhoshum Traz para você O que Acredite no seu potencial Pare de ter pena De você mesmo Para que você possa sim Alcançar os seus obstáculos Alcançar seus objetivos Vencer os seus obstáculos Desculpa aí Canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome No sexto de oração Para Amanhoshum Coloque os seus propósitos As suas afirmações Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que à medida que você compartilha Você ajuda o próximo E você também é ajudado Tá bom? Viva Amanhoshum Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade também Na área amorosa E agora A gente É a minha mãe Epa E minha mãe Ansan Vamos ver o que a mãe Ansan Está trazendo para a sua vida O que vai acontecer Na sua vida Nos próximos dias Para quem escolheu A opção 3 A nossa querida e poderosa A Insan Gente, a Insan Ela muda a vida No estalar de dedo, tá? Tenha fé Acredita na Insan Que a Insan É maravilhosa Epa Ewa Ewa Minha mãe Ansan Coloque nos comentários O seu pedido para a Insan Coloque nos comentários Os seus desejos As suas afirmações Coloque positividade Na sua vida Agradeça O dia que você está tendo Agradeça a noite Que você está tendo Agradeça por tudo Porque a gratidão É a melhor forma De você conquistar As suas coisas Aprenda a praticar A gratidão Que a gratidão Traz para você Tudo de volta Vamos ver aqui Com a nossa Mãe Insan Pessoal O que vai acontecer Na sua vida Nos próximos dias Tá bom? Mentaliza os seus caminhos Mentaliza a sua vida E vamos ver O que a Mãe Insan Traz para você Você está no canal Enigma do Oriente É o canal É o canal da Coruja Pessoal Logo, logo A Corujinha Vai voltar Aqui para a mesa Para você que escolheu A opção 3 Da nossa querida E poderosa Mãe Insan Pessoal Presta atenção Muitas pessoas Que escolheram a opção Aqui da Insan Vão ter justiça Na sua vida Você que foi Injustiçada Ou injustiçado Você que foi Traída Foi defamada Ou defamado Se adapte A sua situação Vem justiça Tá? Insan vem junto Com o Pai Xangô Dizendo aqui Que você vai ser Tá? Você vai sair bem Dessa situação Eu vejo aqui Que você vai ter Recompensa Pelo que você passou Pela injustiça Tá? Vejo que teve pessoas Aqui que foram Defamadas Foram enganadas Entendeu? E isso Não tenha dúvida Você Vai ser Vitoriosa Ou vitorioso Nessa situação Quem fez Maldade com você Vai pagar Quem agiu De má fé Vai pagar Isso aí É inevitável A mãe A sã É justiceira Tanto que saiu Justiça Logo nela Tá? E saiu junto Com o Pai Xangô Então o que acontece Aqui? Pode ficar Tranquila Ou tranquilo Não deseje Mal a ninguém E espera Que você vai ver Tá? Uma pessoa Que saiu Dos seus caminhos Batendo a porta Dizendo que nunca Mais iria voltar Essa pessoa Vai te procurá-la Não te esquece De jeito nenhum Já tem uma energia De arrependimento Vai voltar Nos seus caminhos Vai voltar Na sua mão Tá? Por quê? Nada Nada Mas eu disse Nada Está dando certo Para essa pessoa Tá? Ela está sendo cobrada Pela espiritualidade Está em sofrimento Tá bom? E essa pessoa Volta nos seus caminhos Para ela aprender A não fazer O que fez com você Esse é o primeiro recado O sol Vai brilhar Na sua vida Vem amor Na sua vida Vem sucesso Tá? Vem um novo amor Ou amor antigo Você vai ter que escolher Também Tá? Mas eu vejo Que independente Do que você queira Vem celebrações Na sua vida amorosa Tá bom? Vem um momento Muito favorável Na sua vida Eu vejo a espiritualidade Trabalhando muito Ao seu favor Tá bom? Aqui fala Que você ainda tem apego A essa pessoa Que saiu da sua vida Tá? Você tem Uma certa obsessão Por essa pessoa Mas a espiritualidade Fala para você Realmente ficar Tranquilo Ou tranquilo Que as coisas Vão se resolver Você pensa demais Nessa pessoa Porque ela aprende O seu pensamento Aí com isso Você também Fica nesse vício Né? Eu vejo aqui Que vem um relacionamento Sério Tá? Na sua vida Essa pessoa volta Tá? Você vai ter que escolher Entre ela Um novo amor Essa pessoa vai voltar Para os seus caminhos Sim Vai sim Te valorizar Tem sentimentos Por você E vejo que você Que vai Realmente Ver O que você quer Essa pessoa Vai tomar um tipo De atitude Para ter uma conversa Com você Aonde dessa conversa Vem vitórias Para o seu caminho Tá bom? O que for destruído Vai ser reconstruído Nos seus caminhos Amorosos Porém Eu vejo aqui Uma pessoa nova Chegando no seu caminho Que vai mexer Demais com você Tá? Você vai ter que tomar Uma decisão Outra situação aqui Quem está com processo Na justiça Você vai ganhar Esse processo E não demora Tá bom? Já está demorando Um pouco Para algumas pessoas Mas sim No final O êxito é seu Esse processo Quem ganha É você Tá bom? Então Fique quietinho Fique quietinha Esse processo Você vai ganhar Tá bom? Eu vejo uma melhora financeira Eu vejo você Equilibrando a sua vida E você tendo vitórias Na sua vida financeira Também Você está muito Com a energia Muito da espiritualidade Ao seu lado Tá bom? Você vai reconstruir A sua vida Quem perdeu tudo É por pouco tempo Que você vai conseguir Tudo isso E muito mais Do que você teve Amanhã Sã Manda te falar isso Forte essa tiragem Da Amanhã Sã Né pessoal? Gostou? Se não combinou Com você Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho e Cigano Tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome Nos comentários Para Insan Para participar Da corrente de oração Deixe os seus objetivos Deixe Realmente o nome Das pessoas Que você gosta E agora Para quem escolheu A opção número 4 A poderosa A magnífica A espetacular Dona Maria Padilha Vamos ver O que vai acontecer Na sua vida Nos próximos dias Para quem escolheu A opção da Dona Maria Padilha Tá pessoal? Mentaliza a sua vida aí Vamos ver o que vem Nos seus caminhos Para quem escolheu A opção 4 Da Dona Maria Padilha Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente O WhatsApp está sempre Na tela do vídeo Eu não entendo Tem gente que pergunta O número do WhatsApp Você acredita? É só olhar para o vídeo Mas é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia É especialidade Na área amorosa Tá bom? Vamos ver aqui Para quem escolheu A opção Número 4 Dona Maria Padilha O que vem na sua vida Nos próximos dias Salve Maria Padilha Muita gente ansiosa Aqui desse montinho Né? Salve Maria Padilha O que vem na sua vida Nos próximos dias Você está no canal Você está no canal Enigma do Oriente O canal da coruja Pessoal Nossa Senhora Vamos ver Salve Maria Padilha Então pessoalzinho Você que escolheu Aqui a opção número 4 O que vem na sua vida Nos próximos dias Não? Bom Presta atenção Pessoas aqui Que escolheram Esse montinho O que você quer Você vai conseguir Nos próximos dias Energia está muito forte Você é uma pessoa Que está no racional Tá? Você é uma pessoa Que realmente Hoje Você não está Se importando Com mais nada Simplesmente Com você Agora você consegue As suas coisas Por quê? Você se colocou Em primeiro lugar Maria Padilha Fala O que você Está Realmente Pensando O que você está Planejando Vai acontecer Por quê? Porque agora Você equilibrou A energia Tá? Eu vejo Que agora Você está Preparada Ou preparado Para tomar Decisões Decisões Lógicas Que vão Trazer Para você Sucesso Vão Trazer Para você Amor Vão Trazer Para você Um novo Sentido Na sua vida Vão Trazer Para você Paixão Vão Trazer Para você Prosperidade Chegou o momento Que agora A justiça Vai prevalecer Na sua vida Porque você Encontrou O equilíbrio E agora Você está Pronta Ou pronto Para ter A sua Colheita Você vai Colher Amor Aqui Você vai Colher Preste Atenção Maria Padilha Fala Para você Você terá Sucesso Em poucos Dias Numa conquista Seja ela Amorosa Seja ela Profissional Você vai Ter vitórias Nos próximos Dias Uma coisa Que você Quer muito Vai se Realizar Nos próximos Dias Na área Do amor Você vai Ter o seu Amor Retribuído Em assuntos Familiares Pessoas Vão Te pedir Desculpa Vão Entrar Em harmonia Com você Veja você Tendo Um reconhecimento Na área Profissional Também Para quem Está trabalhando Quem não Está trabalhando Você Conseguindo Um emprego Porque você Vai ter Um reconhecimento Da sua capacidade A vaga Vai ser Sua Uma vitória Depois de Muita luta Você vai Ter Você vai Ter uma Realização Pessoal Maria Padilha Manda te Falar isso Isso nos Próximos Dias Eu vejo Aqui Um período Muito favorável De uma Grande Estabilidade Na área Amorosa Para você Uma coisa Que você Está aguardando Muito tempo Vai acontecer Agora Na área Amorosa A espiritualidade Trabalhando Para você Ou seja Quem escolheu Esse montinho O momento Que você Se equilibrou O momento Que você Está agora O momento De fé E a fé A espiritualidade Vai trazer Para você Vitórias Acontecimentos Rápidos Não é Não é Para daqui a Cinco meses Seis meses Não É rápido Pessoal Vai acontecer Coisas Na sua vida Rápida Volte no canal E fale Vai acontecer Coisas Que você deseja Muito rápido Na área Amorosa Na área Profissional Eu vejo Você realmente Dando realizações Imediatamente A espiritualidade Trabalhando Trabalhando a seu favor Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Nem melhor Nem pior Apenas diferente Pessoal Gratidão Enigma do Oriente Do alto Pro Do alto Lobster Do alto Do alto Obrigado.